O MUNDO É UM LUGAR ESTRANHO E eu não sei se tens dado conta, Filipe, mas já ao longo... E eu não sei... Que mais, desculpa, te posso dar... Eu não sei o que mais te posso fazer, eu já não tenho mão nisto. Te dei conta de quê? Não, que ao longo dos últimos anos o correio que recebemos em casa é cada vez menor. É verdade, é verdade. Antigamente não havia dia que não tivéssemos correspondência na nossa caixa do correio. E era sempre por entusiasmo, não é? Ir ao correio. Hoje o meu correio tem ideias de aranha. Não, o meu antes tivesse, não é? Nem isso. Se por um lado já ninguém escreve cartas, por outro a interação das pessoas com as empresas que lhes prestam serviços acontece na sua maioria, ou na sua larga maioria, no digital, não é? Seja em aplicações, seja por e-mail e até mesmo oferecer de publicidade que recebíamos e às vezes tínhamos por um autoculante a dizer a que publicidade aqui não, aqui não. Começa também a cair em desuso porque a aposta das marcas começa a ser essencialmente na publicidade online. Isto faz com que cada carta que recebemos seja um momento relevante e diria mais até, por vezes, excitante é um momento que quebra um pouco a rotina do nosso dia a dia, ok? Agora, não sei se por desabituação ou por qualquer outro motivo que eu não esteja a par, pelo menos a qualidade da pouca correspondência que recebemos deixa muito a desejar. Eu também acho. É o caso de encomendas ou envelopes grandes que recebemos na nossa caixa de correio. Não se já repararam, mas estes envelopes vêm sempre com a indicação do sítio para onde devemos abrir um envelope. Sempre. Abrir por aqui. Exatamente. Até aqui tudo bem. Pode ser uma dica útil até para não estragarmos o conteúdo mesmo. Acontece que quando tentamos fazer aquela abertura funciona quase sempre de forma feituosa. ou porque não abre a totalidade do envelope e obriga-nos a uma abertura às prestações, não é? Parece-nos ali em suaves rasgões de 39 meses ou abre de uma forma selvagem que nos faz rasgar por completo todo o envelope, ok? Isto não é preocupante quando se trata de um envelope com uma revista, por exemplo, ok? O envelope não é um pouco interessa. Sim, não está a prejudicar, exato. Nesses casos parece simplesmente que não conseguimos abrir o envelope convenientemente. Parece sempre só que não temos objeto. Agora, quando se trata daqueles envelopes plásticos com algo que comprámos online já se torna chato. E porquê? Porque depois de termos de esquartejar por completo aquela embalagem apercebemos-nos de que se por algum motivo precisamos devolver aquele artigo quando vamos ver as instruções para a devolução a primeira instrução é logo coloque o produto novamente no envelope, não é? E aqui temos um problema entre mãos, não é? Porque a devolução tem que ser feita naquele mesmo envelope e nós acabámos de destruir. Pois, essa é sempre a minha dúvida. Será que tem que ser este ou posso arranjar outro? Tem que ser aquele, tem que ser aquele. Tem que ser aquele. Já te mando uma etiqueta pré-impressa e tudo. Pois é, também. Dão tudo e tu estragas, não é? E agora, o que é que fazemos? É nesse momento que vamos aos correios e entregamos no balcão um rolo completo de fita-cola com uns resquícios de envelope lá pelo meio. Parecemos um espião industrial a tentar reconstruir documentos que foram destruídos uma máquina de destruir papel. Outro momento alto é quando não recebemos uma carta registrada e temos que levantar ao balcão do GTD. Acontece muito. Outro momento de grande citação. Há quantos anos é que não vamos aos correios? Primeiro é essa, não é? Há quantos anos não vamos aos correios? Pronto, é sempre uma festa. Por outro lado, nem sempre sabemos quem é que é a remeter-me da carta registrada. Sim. Ficamos sempre, já meio nervosos. No meu caso é sempre a autoridade tributária. Sim, pois. Então ficamos ali naquela empolverosa, não é? Para saber quem é que nos escreveu. Parecemos uma criança na noite de Natal. E quando finalmente conseguimos levantar a carta ficamos num cheat-ex completo. Mesmo depois percebemos que a carta nem é assim tão simpática. Ao ponto de começarmos a falar alto para todos nos ouvintes dos correios. Enquanto agitamos a carta no ar. É da PSP. Deve ser uma multa. Uhul! Uhul! Quando é que será que vou pagar? Até estou com um balpita só. Não sei, já não sei lidar com isto. Mas pronto. A correspondência mais peculiar que podemos receber em casa é, se calhar, a das finanças. Não sei se já repararam que os envelopes das finanças são os únicos, repito, os únicos, que são diferentes de todos os outros. Aquilo não é bem um envelope. É a carta em si já. Pois. É uma carta dobrada com um bocado cola nas pontas. É que são umas cartas com um picotado para destacar nas quatro arestas do envelope e que está cheio de instruções. Abra aqui, puxa ali, descola colar. E para além do picotado, ainda está colado. Está colado e picotado. Primeiro que descobramos quando é que vamos pagar a DRS é um castigo. A tensão aumenta, a respiração, o batimento cardíaco acelera. Enfim, há pessoas que se dão mal com isto. Muitas delas chegam até a queixar-se. Então, mas as cartas de finanças são sempre más notícias, não é? É sempre para pagar qualquer coisa, porque tem que ser tão difíceis de abrir. Eu não vejo as coisas assim. Eu vejo o copo meio cheio. Eu acho que eles passam-nos a mão pelo pelo, do género. Pois, olha, vais ter que pagar o IMI. Mas olha, para saberes quanto é, enviamos-te aqui este envelope que até amei um jogo. É como um cago com o cubo de rique. Faz uma charada. Estás ali entretido, esqueces-te um bocado, quanto é que vais pagar. Exatamente, para surpresa até pode parecer... Menos mal. Não, na verdade é sempre mal. E de facto, parece que estamos de volta à escola primária para brincar com aqueles picotados. Lembra-se que tinhas uma esponjinha e uma bojinha depois. Exatamente, é o que precisamos também para abrir as cartas de finanças. Já agora, aproveito de informar os senhores da Autoridade Tributária que aquele picotado nunca está picotado o suficiente. Pois não. Portanto, o senhor que faz os envelopes, claramente é repetente. Da segunda classe, ok? Não sabe fazer picotados. Não sabe, não sabe, não sabe. Porque o envelope acaba sempre por rasgar algures. Não há ninguém... Falta sempre um ou dois pontinhos, né? Exatamente, não há ninguém que aprende uma carta das finanças com alguma dignidade. Não há. É verdade. Não há. Quem diria que o mundo se ia tornar um local tão estranho por causa da correspondência? A única coisa que mudou para melhor foi a criação de envelopes já com selo. Sim. Porque pudemos deixar de ter que lamber um quadradinho de papel com cola que nos deixava sempre um amargo de bolo. Muitas pessoas até faziam aquela cara que a Filipa faz quanto é um brain freeze. Exatamente, é essa mesmo, Filipa. Para quem nos acompanha nas redes, pode pôr-se ver a cara da Filipa. Pessoas que já nos conhecem sabem do que estamos a falar. Pronto, e deixam-nos a todos então com uma careta estampada no rosto. Cada vez que queríamos enviar uma coisa pelo correio, não é? Não tens envelope para estampar, mas estampas... Estampas a todas. Por outro lado, também é mau para os colecionadores de selos. Pois é, há menos, não é? Agora colecionam envelopes. Cortam o envelope, o cantinho do envelope, não é? Claro.